Hoje é o dia nacional dos cientistas. Eu sou de letras, mas aprendi muito depressa a ligar a ciência à poesia, a ciência à literatura, a ciência enquanto cultura. Nunca tive medo da ciência. Acho que a ciência faz exatamente o mesmo que a cultura. Pergunta-se, tem em consideração as questões existenciais, para onde vamos, quem somos, quem fomos e isso é absolutamente fascinante. Não há ciência sem cultura e não há cultura sem ciência, por isso um bom dia da ciência, um bom festival online. Estas iniciativas são extraordinárias e ainda bem que neste tempo em que precisamos tanto de ciência, em que porventura se falou mais de investigadores e de cientistas do que seria normal, convém perceber a importância e o mérito da ciência e dos cientistas. Por isso, bem hajam pela iniciativa.